Fala galera, tudo bem? Vocês eu sou o Cicero, e diz no meu canal E eu tenho um balão gigante pra abrir E um balão do clã Eu não fui o primeiro Galera, eu não quis tentar Tava difícil também pra agitar a coroa Mas beleza No outro eu tinha feito uma competição Mano, pra ficar em primeiro Eu e meu amigo, né? E me doaram um grande zap Eu doei clã pra alguém Com as pessoas Guclet Subiu mais É o primeiro balão do clã E agora eu tô com esse Subiu pra mil Mil Dezenove, finalmente Qual que eu abro? Vou tá abrindo o balão gigante O balão gigante Não vi nada de bom 55 bombadeiros Olha, cavaleiro eu uso Eu não queria gigante Mas olha Quem gosta de gigante aqui Mano, ele tá aqui no clã só, mano Calma aí É baú do clã Ou é baú De ouro Se esmago Boa Mano, x-bista X-bista não é boa não, hein, mano Mano, x-bista não é boa não, mano Que nível minha x-bista tá, mano Nível 3, cara, mano Não é bom Que x-bista Mas, mano Veio gigante E galera Foi uma carta boa, né, galera Porque deck de gigante Daqui a pouco vai tá bom E galera Olha o deck Que eu tava usando, né No último vídeo Não foi bom Esse também não é muito bom 2.5 Esse é quanto? 3.1 3.8 Vamos tá vindo Vamos tentar abrir o bala da coroa Beleza Beleza, gente Conseguiu Então, na partida Vai Oficina do construtor Opa, mano Cara, tem Não Eu, cara Do meu time Vamos deixar Bater na torre Agora não vamos deixar Né, mano Porque se deixar agora Já era Se deixar já era A gente joga Um exército aqui Do outro lado E aí, cara Tá beleza contigo? Tudo beleza? Vai Vamos soltar um combinho Nessa torre aqui, mano Boa Focou no corredor Meu mago vai Tá Ficando bem Galera Boa A gente já levou Uma torre E beleza Aquela torre Claro que vai ser Mano Levou uma torre do rei Não, mano Não levou Beleza Pelo menos Não vamos Ser tão cagão Do mundo Né, galera Beleza São os cagões Um zap Aqui em cima De tudo Pá E vamos Tá deixando Né, mano Já levou Uma torre do rei Mano Qual é a graça Mano A gente já ganhou Outra Porque aqui A equilíbete A real Vai pra frente Cara, foi legal Fazer uma parceria Com você Mano É melhor que vier Um baú de ouro Cara Tem que vir Um baú de ouro Eu queria votar Claro que eu vou votar Porque eu quero Um baú Electro vale Beleza Novarena Mano Quem usa espelho Eu sei que eu usava Espelho Mas mano Agora Espelho Tá ruim Mano Porque eu não sabia Usar Né Criar um deck Só pra pensar Ah, eu sou o melhor Do mundo Com esse deck Ninguém ganha De mim Com esse deck Putz Cara Mano Mano Joga aqui Mano Mano Não tem como Segurar isso Não, mano Muito difícil Cara Mano Cara Isso Muito difícil Merece o like De vocês Mano Pra segurar Bandida Mano Segurar Bandida Cara Olha Pra Pra gente Conseguir Levar Aquela Torre Mais fácil A gente joga Um corredor A gente joga Um zap Aqui Tá tudo Beleza Não Não tá Tudo Beleza A bruxa Vai morrer E a gente joga Um dragão Infernal Boa Valeu Cara Por ter jogado Seu mago Seu mago Vai tá morrendo Seu outro Mago Também Não adianta Jogar Dois Magos Pra cima Do meu dragão Infernal A gente já Levou Aquela torre Aquela torre Já tá Garantida Não Vou Colocar Na três Forou A King A gente joga Só um mago Olha Joga aqui Um exército De esqueletos Levamos Aquele Bicho Piruleta Ah O cara Do outro Time Tem que ter Flecha Né Mano Porque se não Tivesse Cara Mano 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 A gente joga Uma bola de fogo Bem aqui Em cima De tudo Beleza Joga aí Sua ordem De servos Amigão Seu Xinguilão A gente vai fazer Um combo Nessa torre Aqui Opa Bicho bravo Mano Do céu Cara Mano 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 Perdeu Uma torre Feia Mano Joga aqui Um corredor Mano A gente joga Um zap Aqui em cima De tudo A gente joga Uma bola de fogo Aqui em cima De tudo E eles morreram Boa Pensei Que a gente Levou Aquela torre Mas não Joga aqui Desculpa Beleza Mano A gente joga Um corredor Aqui Beleza Vai Segura Só segurar Ganhando Boa Ganhamos Essa partida Não sufoco Né Ana Com Boa Xijing Né Que Se der Melhor Foi Eu Não Estar Esperando Abrir Aqui Né Mais Uma Vitória De Duas Coroas Já Está Feita Então Aqui Não Tem Nada Para Comprar Né Nove Magos Não É O Suficiente Vão Estar Chamando Mais Uma Dupla Aqui Vamos Tentar Ai Meu Deus Aleluia Pico Congelante Uma Arena Depois Rei Daniel Mano A gente Vai Perder Rei Daniel Olha Olha o deck Do cara Não Deque Nada Ah Não Mano Se For Deque Olha Eu Vou Chutar Eu Acho Que É Deque De Lava Round Sem Dó Mano Mas Acho Que Deque De Lava Round Mano Não Mano Deque De Pecão Não Mano Mano Mata Aqui Olha Joga Um zap Aqui Em cima De Tudo E A gente Paralisou Ali Mata Aquela Peca Rapidão Joga Um Corredor Aqui E Tá Belezinha Mano Corredor Não conseguia Atrapassar Mano Boa A gente Segura Aqui Com O Famoso Servinho Os Servos Aqui Certo Sacanagem E A gente Vai Tá Indo Pra Aquela Torre Mano Mano A gente Vai Dar Muito Dama Aquela Torre Caramba A gente Levar Aquela Torre Sem Nenhuma Difficuldade A gente Joga Uma Bola De Fogo Aqui Mano Vem Tchau 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 Vem a mago Vem o corredor Boa galera Como que eu uso o corredor Podia vir esses dois Que era o que eu mais precisava Porque a bola de fogo tá quase no 100 Tá nível 6 Tem 51 bolas de fogo Eu nunca pedi bola de fogo aqui no clã É porque eu nunca me lembro Eu ganhava muita bola de fogo Bola de prata Mas então galera Esse foi o vídeo Se vocês gostaram Mete o dedão, dá um like E olha, mais um bolo da coroa Depois a gente vai tá abrindo No próximo vídeo de hoje Beleza, então tchau galera